Algo incrível aconteceu no mangá de Boruto, a gente vai ter o retorno do modo Senin de Naruto. Fala, Nick! Bruno aqui, beleza? Boruto, animação depois que a gente teve a luta contra o Ishiki e a derrota dele, a gente viu que entramos no arco de um novo Exame Shunin, que... Ah, por favor, tá chato, tá chato, esses últimos episódios que lançou, tá muito chato, cara, mas não dá, velho. Entretanto, o mangá está em outro nível, cara, a gente viu que o Cold, no final do anime mesmo, deu pra conferir que o Cold, ele tá querendo vingança por aqueles que mataram o Ishiki, ou seja, Sasuke, Kawaki, Boruto e Naruto. Então, lá no mangá, ele conseguiu encontrar, ou melhor, o Kawaki foi até ele e eles começaram a conversar ali e o Kawaki estava determinado a se entregar, contanto que o Cold deixasse o Naruto vivo. Só que o Cold não concordou com isso, ele tá decidido de que vai matar todos aqueles que foram responsáveis pela morte de Ishiki. Então o Boruto segue eles e começa aquela discussão e tem uma treta da hora ali do Boruto com o Cold, e ao mesmo tempo que o Boruto parece que tá meio que conseguindo controlar os poderes do Momoshiki, pelo menos temporariamente, só que mesmo assim todo mundo tá com medo de que a qualquer momento ele acabe sendo possuído pelo Momoshiki. Só que isso não aconteceu até o momento deste capítulo no mangá, e é aí onde eu queria chegar na parte que eu quero chegar. Naruto está tentando localizar os dois e depois de um tempinho ele consegue e ele decide ir até eles junto com o Shikamaru. Só que o detalhe melhor aqui é o fato de que o Naruto está usando novamente o modo Senin. Meu, eu não lembro, juro pra vocês, eu não lembro qual foi a última vez que o Naruto usou o modo Senin. Acho que em Boruto ele nem chegou a usar, não lembro de ver o Naruto no modo Senin em Boruto. Agora o que eu lembro é que você tem que deixar o like no vídeo, é lógico, você tem que deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, ativando o sino das notificações, porque qualquer coisinha nova, qualquer novidade, novas formas e transformações, seja de Naruto, seja de Dragon Ball, seja novidades também de One Piece, eu trago aqui pra vocês um vídeo falando sobre eles, fechou? Bom, pra quem não tá sabendo direito o que que tá rolando com relação ao mangá, a gente sabe muito bem que o Naruto perdeu a Kurama, então ele não tem mais o poder da Kurama, e isso explica até mesmo o fato do Shikamaru decidir ir com ele, pra meio que assegurar que ele não faça nenhuma caquinha, vamos dizer assim. Então, até mesmo antes do Naruto ir embora, tem uma cena onde a Himawari tá muito preocupada com ele, e a Hinata também, e elas ficam perguntando para o Naruto se ele vai voltar, se ele vai ficar bem, se ele vai trazer o Boruto e o Kawaki, e então o Naruto meio que fala de uma maneira ali que, não, vai dar tudo certo, você sabe quem é seu pai, né? Confia. E meio que fica aquela situação que você fica, opa, tá brincando com a gente de novo o Shikamaru. Já basta aquele episódio onde teve o Naruto usando todo o poder do modo bar, que aliás eu vou deixar a Kaige aqui, caso você não tenha assistido ainda, e a gente tinha aquele medo do Naruto usar todo o poder e morrer, já que a Kurama meio que deu uma trollada nele, né? Então, de novo, o Kishimoto tá brincando com a gente, fazendo a gente imaginar, será que o Naruto vai voltar da batalha ou não? Tá complicado, acho que eu tô quase mandando uma cartinha ali, pedindo pro pessoal fazer um baixo assinado, pra deixar o Naruto um pouquinho de fora das lutas, só pra não ter aquele medo de ele morrer, né? Se bem que, de certa forma, o Naruto não tá deixando o Boruto ser o protagonista. Ah, quer saber? Continua assim, tá maravilhoso. Ninguém quer saber do Boruto como protagonista, não. Deixa o Naruto, deixa o Naruto brilhar. O Naruto é quem merece ali todos os holofotes e, mano, quem concorda comigo é isso, quem não concorda, já comenta aí também que eu quero saber se você meio que se incomoda com o fato do Naruto sempre estar entrando no meio das tretas ali, meio que tem que resolver, ou se você acharia melhor ter ali um pouco mais de tempo ali pro Boruto e deixar ele um pouco mais agir, sabe? Tirar um pouco o Naruto do protagonista. Bom, eu não acho ruim nem um pouco, no meu caso, que o Naruto continue sendo o protagonista independente. Bom, pra quem fica bravo aí, não esquece que Naruto ainda tá lá no título aí. Então, é isso. Não tem muito o que falar. E é lógico, né, a gente vê o Naruto usando o modo Zenin, é lógico que já vem direto o quê? Naruto vs Pain. Meu, é uma das melhores lutas ali de Naruto, embora algumas cenas não tenham sido tão bem animadas assim, mas uma coisa que não dá pra negar é que é uma das lutas mais memoráveis de todo o anime de Naruto, já que existia muito de um lado emocional ali, pelo fato de o Naruto saber que foi o Pain quem havia matado o Jirai. Então, tipo assim, vê de novo, depois de tanto tempo, esse modo Zenin novamente, é tanto que até o Shikamaru meio que ficou preocupado achando que ele não iria durar muito tempo com aquele modo, mas o próprio Naruto falou que vai durar muito tempo ali, que ele tem um pouco mais de tempo, pelo fato de ter mais experiência, então ele vai durar bem mais com o seu modo Zenin. A menos que o Shikimoto esteja com trollagem de novo e o Naruto, no meio da batalha ali no modo Zenin, acabe perdendo seus poderes só pra dar aquele lance de você ficar bem preocupado, mano, o Naruto vai morrer, vai morrer, não vai, então, tipo assim, eu acredito que o Shikimoto vai brincar muito com a gente, não adianta, cara, o Shikimoto vai usar muito esse lance aí de colocar o Naruto no meio das lutas e dar aquela impressão de que é a última vez que ele vai lutar. Mas, de qualquer maneira, a gente pode esperar que no próximo capítulo do mangá teremos Cold vs Naruto no modo Zenin. Ô, coisa linda, pra mim é um modo mais bonito daí. Eu sei que o modo Barrow é sensacional, é muito bem feito, o modo Kurama também não tenho muito o que falar, mas o modo Zenin eu não sei, cara, aquele modo Zenin dele me conquistou de uma forma, acho que é por causa daquela entrada do P.A. Aquela entrada do P.A. fez toda a diferença, sei que assistiu o Naruto Tipo e sabe muito bem do que eu tô falando, mas comenta aí, o que vocês acharam de saber que Naruto vai voltar a usar seu modo Zenin, o que você acha que vai dar essa luta do Naruto contra o Cold. Já comenta aí, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativando o sino das notificações, porque a gente já está rumo a 600 inscritos e quanto mais eu crescer aí, melhor vai ser pra vocês que também vão estar acompanhando novidades sobre os animes em geral, fechou? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu seu ticket geek? Tchau, 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 tchau.